Ei, ela quer saber como nós faz, bitch, eu vou te dizer como nós faz Nós botas de lado, de frente, de costa, nós botas do jeito que você quiser Ei, ela quer saber como nós faz, bitch, eu já te falei como nós faz Mano, o nome do som tem Kurt Coden e a G.N. envolvido no bagulho, tá ligado? Então é claro que vai ser o que? Vai ser hit, e vai ser o que? Vai ser um beat brabo, e vai ser o que? As plantline brabo, tá ligado? Porque eu e o G.N. é brabo pra caralho de todo assim Veio sabendo que aqui não tem bom moço, mas se soubessem tá, os meninos te dão um morto Chua, olha no meu pau, bitch, olha no meu óleo, filha de f***, se abacentá, ela sobe o meu Pouquinha de Botox, tipo a Kylie Jenner, vai sentar no pelo pro menor que usa a Kylie Jenner Perfeita da Lacoste e não ganha mais, eu fui na Renner, olha que eu te vi de preto, bitch, tipo da T-Bader 1, 2, 3, na vez eu acredito que tem, tipo 1, 2, 3, nessa rota com moral Tô droga pro menor que não vai te sarra legal, não curte hype, bitch, ela prefere os marginão Quando os caras vão, ela prefere os caras mal, então bota safada, que não te dá para Tentas que vai fora, ela pede tapa na cara, vai dar pra trupa toda antes de voltar pra casa Ela já volta pra casa, pensando na próxima vez, vai chamar a amiguinha pra vir na próxima vez Vitor 8 agora e a outra tem 23, seu contato não acredita que é que essas perem a vez Ei, 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 escreve a de interesse, se tu tiver em C6 No que busca, queria gostar de dar de treinada, formada encalvogada, florada na mamada Baby bitch, pulo na pussy, yeah, p-p-pussy, tá o water, yeah, nado na pussy, yeah, huh Tipo Michael Phelps, nego, yeah, huh, bitch, aqua fina, yeah, huh, tá fazendo squirt, yeah, huh Tipo uma piscina, yeah, huh, quando eu pulo faz splash, hey Que tiver afim de namorar, eu chuto a beat, tipo Jet Link, quiser algo sério, eu chuto a beat, tipo Por silêncio, eu só quero fuder, então melhor sair daqui, se tu não vir pra fuder, fica em casa jogando Wii Hashtag francês, bitch, wee, 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 também toliano, tipo Bonapete, eu mando até um inglês, tipo Suck my dick, corte, drag, poliglota, 10 mil de gay, ei Ela quer saber como nós faz, bitch, eu gosto de dizer como nós faz Nós rebotas de lado, de frente, de costa, nós rebotas do jeito que você quiser Ela quer saber como nós faz, bitch, queria de valer como nós faz Agora se for botar melhor, não avisa pro teu pai, é porque aquele feio choque em bota fora do caralho, ei Então senhoras e senhores, é isso, tá ligado? Se não calma, muito obrigado pelo seu tempo aí Como eu já tinha dito, tá ligado? A Jane no beat, criticando e na voz, tá ligado? Já tenho, gang, gang, gang Já tenho, hey, gay, boy Yeah, um oitocentos, beat A Jane vai tomar no cu